Ah! 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 Não pode ser. É isso mesmo! Vim parar no paraíso do dinheiro! Ah! 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 Não pode ser! Não pode ser! É isso mesmo! Te dá uma melancia! Ah! 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 Heli! Não! Hum! Uau! 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 Poláxios, Naves, Naves Julian, Ronny, Diane, P.E.N. 97, Walter, Sara, Bugalu, 141, Riva, Tomy, Ted, Thea, Eva, 164, Veterano Rounda, Papa, o que não pode sentir? Uau! Sumiu, 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 sumiu Onde é que tá todo mundo? Pra você é tudo diversão e brincadeira e nada mais importa Vamos caixar a água viva Nós não temos nenhum trabalho a fazer A vida é como uma tigela de castanhas sortidas e bonitas E ninguém tem nada para espanar ou limpar ou varrer E aí E aí